Olá pessoal, aqui é a Vivi, sejam bem-vindos ao canal da Lillipop Carimbos, e hoje eu vou fazer um projetinho bem interessante com vocês, utilizando um desses kitzinhos mini da Lillipop. Desde o ano passado, a Lillipop tem lançado essas linhas mini que são muito interessantes, porque elas têm um preço muito legal, e apesar de ter um preço legal e de ser em minozinhas, dá pra fazer muita coisa com elas, são kits muito legais mesmo, nessa embalagem que vocês estão vendo aí, tem quatro kits, eu costumo tirar os meus kits de carimbos da embalagem original pra poder guardar, com esquema de organização própria que eu tenho, então eu consigo colocar quatro kitzinhos mini nessa folha, fica super legal, aí fica uma dica também de organização pra quem, assim como eu, tá adorando esses kits no tamanho mini, e eu vou utilizar esse kit chamado Folha Zoom, que é um kit que tem duas folhagens, tem uma folhagem maior, que é essa aí que eu tô utilizando, e tem uma folhagem um pouquinho menor, que eu vou utilizar pra preencher uns espaços vazios mais na frente, vocês vão ver, e eu começo fazendo umas carimbadas com essa folhagem, com a tinta transparente dessa carimbeira pra embois, que é a carimbeira que eu mais costumo utilizar pra embois, e vou cobrindo aos poucos essas carimbadas com pó de embois prateado, que foi a cor que eu escolhi, que eu acho que vai combinar melhor com o papel que eu vou utilizar mais na frente pra fazer a base do cartão, e pra fazer o ponto focal do cartão também. Então, super simples, eu vou carimbando essas folhagens toda a volta do painel, pra poder criar uma espécie de moldura, como vocês estão vendo aí, e depois eu vou preenchendo os espaços que eu achar que ficaram mais vazios, com a outra folhagem menorzinha que vem no kit também. Então, eu vou fazendo isso toda a volta do cartão, até completar tudinho, pra poder derreter o pó de embois, todo por igual, de uma vez só. Música 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 Bom, pessoal, depois de derreter todo o meu pó de embois por inteiro, eu vou começar a fazer um trabalho com aquarela nesse painel. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero criar um colorido nos tons do arco-íris, e aí por isso eu preferi utilizar aquarela, porque eu tenho uma variedade boa de cores nessa aquarela que eu tenho aí, mas dá pra vocês utilizarem qualquer material, se vocês tiverem caneta aquarelável vai servir também, se vocês tiverem carimbeira de stress também vai servir, qualquer material que seja a base de água que você possa aquarelar, a lápis de cor aquarelável vai servir pra isso aí. Então, eu vou começar a aplicar as cores na ordem do arco-íris, começando do roxo e subindo até chegar em direção ao vermelho. Pra fazer esse trabalho, eu recomendo que vocês utilizem realmente papel aquarelável. Pra esse projeto, eu acabei começando o projeto com papel opalinha 240 e não quis mudar no meio do projeto, mas eu realmente recomendo que vocês utilizem papel aquarelável, porque ele suporta melhor a água, muito melhor do que os papéis comuns. Eu não tive nenhum problema com esse papel, eu coloquei bastante água, bastante tinta, mas não teve nenhum problema, não despelou o papel, não amassou demais, mas mesmo assim eu recomendo que se vocês tiverem papel aquarelável em casa, deem preferência, porque realmente é o papel ideal pra fazer esse tipo de trabalho com bastante água. Bom, como eu falei pra vocês, eu tô utilizando aí a ordem de cores do arco-íris, né, começando do roxo, passando pro azul e assim por diante. Eu fiz uma primeira aplicação, um pouco mais clara, e agora algumas cores que eu achei que ficaram muito mais clarinhas, eu tô reaplicando, colocando uma segunda camada pra essa cor ficar mais viva. Eu achei que ia ficar mais bonito assim, até pra criar um contraste maior em relação ao pó de embois prateado, que ele é um pó de embois meio clarinho, e eu queria que realmente criasse esse contraste, tivesse um colorido bem vivo por detrás desse pó de embois, e as partes com pó de embois, como vocês podem ver, elas resistem à aquarela. Então, é uma técnica chamada de embois resist, onde as áreas cobertas com pó de embois, elas não são afetadas pela aquarela, pela tinta, pelo que você estiver utilizando, e aí a imagem que você carimbou e fez o embois continua aparecendo tranquilamente. Bom, o ponto focal do meu cartão vai ser esse coraçãozinho que eu cortei utilizando essa faca de corte que eu tenho aqui, é uma faca de corte dessas mais simples do AliExpress, mas se vocês não tiverem faca de corte ou máquina de corte, não tem problema. Vocês podem desenhar a mão livre um coração, ou até mesmo pegar algum tipo de molde da internet e recortar pra poder tirar uma imagem de coração, se vocês não quiserem desenhar a mão livre pra ficar mais perfeitinho, enfim. Então, eu tô utilizando essa faquinha aí pra, eu recortei esse coração nesse papel, nesse tom de cinza mais escuro, né, um cinza mais puxado pro grafite, que eu achei que ia combinar bem, como eu falei, com o pó de embois prateado, e carimbei o sentimento dentro desse coração. Então, na verdade, o sentimento vai ser o ponto focal do cartão. Como eu falei, é um cartão bem simples, mas tem umas técnicas bem interessantes, aí eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, porque sempre é uma inspiração pra vocês também fazerem os projetos de vocês. Bom, esse sentimento é de um kit de carimbos da Remoni, da Lillipop também, mas é uma linha da Remoni, e eu achei que o sentimento combinava super bem com a ideia do projeto, com o próprio coraçãozinho onde ele vai tá, onde eu fiz o embois, né, onde ele tá colocado, e eu achei que ia ficar uma gracinha, inclusive, pela fonte, essa fonte é super bonitinha. Inicialmente, eu até pensei em fazer o embois prateado também do sentimento, mas eu achei que não ia se destacar tanto no papel grafite como o embois branco, e aí eu resolvi fazer o embois branco pra poder ficar mais legível, realmente, pra poder dar pra ver. Eu tô ajustando aí um pouquinho o tamanho do meu painel, pra poder ele caber dentro da base do meu cartão, e ficar um pouquinho menor, pra que a base do cartão funcione como uma espécie de moldura pra esse painel. Vocês vão ver aí, quando eu colar, que a base do cartão, ela vai ficar um pouquinho maior. Então, essa é uma técnica que eu utilizo bastante pra fazer, colar os painéis nas bases de cartão, pra que a própria base de cartão funcione como uma espécie de moldura, e deixe o trabalho com um acabamento mais legal, fique mais bonitinho. Eu, particularmente, gosto bastante. E aí, tá aí. Super simples mesmo esse projeto. O ponto focal, na verdade, é o recorte de coração com sentimento, mas eu acho que, apesar do ponto focal ser o coração com sentimento, que eu acho que mais chama atenção, realmente, é o painel com o imboa esquente e essa aquarela colorida, que eu acho que deu toda uma graça, uma beleza especial pro projeto. Pra finalizar, eu só vou colocar algumas gotinhas de nuvo drops. Esse é um tom prateado, que tem acabamento de glita, então eu vou fazer umas bolinhas prateadas com glita, e eu acho que vai combinar também super bem com o projeto. E tá aí o projeto finalizado, utilizando um kit de carimbos no tamanho mini, que é um kit super legal, com preço que super vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo projeto, um beijo grande, e tchau, tchau!